Tem sim, Laricinha Moçorói, ela é humorista É Laricinha, vem Laricinha, vamos aplaudir Ela é Laricinha, pronto, pronto, pronto Já quer, vai cantar, vai dançar, vai contar Conta a piada Então conta Tô bonita? Tá linda Inclusive, assim queira fazer inveja as mulheres aqui presente O mês passado eu recebi o convite de uma revista masculina pra posar nua Eu aceitei o convite No valor de um milhão de reais E aí? Só não sei de onde é que eu vou tirar o dinheiro pra pagar a revista Ah, só querendo Gente, mas esses dias minha amiga chegou pra mim Disse, Laricinha, mulher, tá todo mundo casando, só falta você Eu disse, mulher, tá todo mundo morrendo, só falta você Porque casamento é igual quando a gente vai no dentista A gente sofre antes, durante e depois E a amiga minha doida pra casar Foi colocar anúncio no jornal Dizendo que queria casar com quem fosse rico Um homem herói, um homem valente E que desse no couro, né? Que desse conta do recado Quando foi no outro dia de manhã A campanha da casa dela tocando Bim, ela disse, já vai Bim, ela disse, já vai Quando ela abriu a porta, tava lá um velho dos 80 anos O velho não tinha nem o braço Diz, minha filha, eu vou sentar atrás de um casamento Ela disse, só eu mesmo E é o senhor que vê esse candidato Ele disse, só eu mesmo Ficou visitado no jornal, gostei muito de você Ela disse, venha que o senhor por acaso é rico Ele disse, eu tenho dinheiro que dá pra sustentar você Pro resto da vida, com o que você quiser Ela disse, mas aí o senhor por acaso é um herói, um homem valente Ele disse, tá vindo aqui, meu filho, sem nenhum braço Foi porque eu servia a guerra Ela disse, mas aí Ainda dá conta do recado Ainda levanta Ele disse, como é que você acha que eu apertei a campainha? Se é que vou Conta mais uma Dá mais uma, gostei Quer dizer que ele apertou a campainha Eu só tinha um braço aleijado Aí Batei a charada Você sabe velório de pobre? Não sei se você já presteu atenção em velório de pobre Como é velório de pobre? Aquelas pessoas vão fazer as mesmas besteiras Aquelas mesmas frases Tem ônibus, né? Pra começar a viva chorar lá do lado do caixão, né? Ele disse, ai meu marido Tanto que trabalhou Deixou o fim dos filhos aqui na terra E foi um homem que nunca gozou na vida Eu disse, minha filha, porque o fim dos filhos tiver gozado, não gozou mais nunca Aí tá lá, né? O caixão assim, o defunto Aí chega um Quando olha, desse jeito Aí chega, olha pra todo mundo Olha pro defunto Parece que tá dormindo, né? Aí já vem outro Mesma história Pra morrer, basta a gente tá vivo, né? É Aí lá vem outro Onde ele tá, tá melhor do que nós, né? Aí chega outro Isso é velório de pobre Aí chega outro É Nessas horas que a gente vê que a gente não vale nada, né? Aí já tem aquele que diz assim Vixe, ele ficou, foi bonito, não foi? Aí lá vem outro Mais um Falei com ele semana passada Você tava vivo Aí lá vem outro É Ele podia ter os defeitos dele, mas era uma pessoa boa, né? Valeu, valeu, valeu Nessa história vai não É verdade, né? Agora, como diz o Cleber Fernandes naquela hora, né? Quando sai a notícia no bairro que o fulano morreu, tu vai pro inteiro E a pessoa diz logo Vai ter ônibus? Olha só Ainda tem mais um Ainda tem mais um Que é o Safadão Cantor Vija, o couve, do Wesley Aqui tem o Safadão Tem ou não tem? Tem Aí é o Safadão Linda Teus cabelo é da hora Bem afinadinho Seu bordão, violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília mareta Tão de portas abertas Para dar o céu Pagando em mim Pagando em mim Deus te abat� Quando você me anima Me deixou negar Não, não me fique sozinho, você é meu jujuzinho Filho de mim, vai o que é o nosso andar E vai, 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 mas comigo ela não quer te casar Eu de voar, a brasilha amarela, só pra onde ela não kançar Eu de voar, a brasilha amarela, só pra onde ela não canta Eu de voar, a brasilha amarela da brasilha Não, não me fico passando Outra coisa linda, muito mais linda Foi! Pronto, valeu Valendo cem reais Traga todo mundo agora Vamos ver, agora é hora do jurado Agora Vou começar Vou começar Vou começar do meio Eu gosto de quebrar aqui o protocolo Pronto Renato, bora lá Bora todo mundo aqui É, organizado Pela ordem, pela ordem, pela ordem O primeiro foi o mágico É o outro Pela ordem, pela ordem Na primeira foi a Nazaré O mágico A dançarina Pronto, pronto, pronto Quem leva cem mangos pra casa Oi Renato Rapaz, é meio complicado Olha bem pra mim, vocês acham que eu sou chato? Claro que eu não sou chato É simples, a dança não me comove muito Tem que se dançar muito Pra poder me comover Essa menina aqui A A A A Daiane, né Nazaré A Nazaré, né Tem que apresentar ela Aquele rapazinho lá do Piauí, né Até que ponto chegou a televisão brasileira Vamos lá Então, é Deixa eu ver o que mais O rapaz que tá lá vestido de Nacional Kid com Ultraman Também não Resumindo O stand-up de humor O nosso humor cearense É aquela figura que chega Realmente tem o dom de fazer você rir O dom de fazer você Às vezes ele tá até triste De você realmente se alegrar com alguma coisa Mas tem também Deixa eu ver O rapaz da mágica Eu não sei fazer mágica Muito bonito os truques dele Né É Se quem leva cem? O stand-up O humorista A rumorista ali Pronto E você, Barnard Quem leva? Barnard tem o microfone dele mesmo Quem leva? Quem leva os cem, Barnard? Primeiro, boa noite à plateia Obrigada por terem vindo Boa noite às pessoas de casa Silvino Mais uma vez Parabéns Pra você E pra produção Por ter criado esse quadro Que realmente Aqui não é pra você Mostrar talento Pra ganhar cem reais Que isso não tem dinheiro que pague É pra você divulgar o seu trabalho Portanto, continue se inscrevendo Pra que a gente tenha bons artistas Eu queria fazer um comentário bem rápido Sobre o dançarino Rapaz Queria que desse um passo em frente Queria que você me escutasse Como crescimento pra você Você é muito bom Mas andorinha só Não faz verão Já dizia nossas vozes Você precisa de alguém Que dê suporte ao seu trabalho Eu convidaria você a vir de novo Mas trazendo Alguém que trabalhasse atrás de você Pra você se destacar Viu? Por isso hoje eu vou trabalhar pra você Obrigado Mas Eu posso trabalhar atrás Mas gente no palco Pra dar mais brilho Pra trabalhar atrás Eu posso convidar o Magno Pra trabalhar atrás dele Não, mesmo que seja o Magno Mas ele ficou muito sol Ficou solto Aí não preencheu a tela como devia Viu querido? E os outros estão de parabéns O Magno é fora de série Você é ousadíssima Você trazer esse monte de cantora pra cá Mas como eu disse A gente tem uma carência Tão grande neste país De rir A gente tá Tão sofrido Politicamente Que é o jeito Dar hoje Esses 100 reais Pra essa moça Que fez a gente Rir um pouquinho Parabéns pra você Você, Lenita Costa Sempre um prazer Obrigada, Silvino Eu vou ficar com o mágico Vai ficar com o mágico? É isso Eu gostei dele Pode levar ele pra lá Com cobra e tudo Silvino Silvino, boa noite Boa noite Queria mandar um abraço especial Pra Mari Morena Nossa produtora da Caravana Amigos do Brega Lá no Rio de Janeiro E a Maria da Guia Na Feira de São Cristóvão E sobre os Os candidatos O Barna já disse tudo O Renatinho também Mas eu hoje Eu hoje Fico com a Nazaré Nazaré Porque é o seguinte Esse nosso quadro aqui Que eu acho Na minha opinião É uma opinião pessoal Tem que prender O telespectador Que está assistindo E ela prendeu? Pra mim prendeu Pronto Nazaré Nazaré pra mim É a candidata E você Cleito Ela prendeu ou soltou? Silvino Primeiramente Boa noite Boa noite Agradecendo todo mundo Que nos acompanha Nos honra com a sua audiência Que encontra com a gente na rua Na rua Que pede abraço Pede alô Inclusive eu queria mandar um alô Para o Vavá Lá do CDL de Canindé Nos recebeu muito bem lá O Madeirão Fez aniversário essa semana Lá em Mons. Otabosa Gente muito boa Juntamente com Jeová Parabéns Abimael, Clarion, Socorro Tico Coronel Souto Grande abraço Vanderlan Moacir Enfim Todo mundo ligadinho No Silvino Night Porque quando é quinta-feira Essa turma realmente Não perde a oportunidade Agora falando dos candidatos Nazaré Foi maravilhosa Foi maravilhosa Ela trouxe várias vozes Ela prendeu a atenção Cantou É bem interessante O Mágico Quinta-feira Eu vou pegar A hora da reprise Porque ele fez a mágica Ali não deu para ver Mas eu vou assistir a reprise Na outra quinta-feira Eu vou dar o voto nele Ele veio fazer a mágica Bem aqui para nós ver Mas o resto ele escondeu ali E eu não sei como foi Mas eu vou assistir quinta-feira Eu vou dar a minha opinião Já a Mulher Maravilha Foi um sucesso Eu acredito que amanhã Ela está toda doída Porque é muito swing Muito swing O cantor Safadão também Mandou muito bem Selecionou a roupa Veio tal Fez a graça dele Mas como bom cearense Para mim Quem nessa noite Foi o melhor da noite É a humorista Que eu perdi O seu nome É Larissinha Mossoró Larissinha Venha porque A gente precisa mesmo É de sorrir E eu vou estar com a Larissa E muito obrigado E você Júlio Saraiva Quem leva cem mandos para casa Esse quadro é maravilhoso Que lindo esse quadro Muito gostoso Olavo Nossa cadeira cativa Olavo Pimentão Lá em Granja Está assistindo esse programa O Júnior O Júnior Itapajé Casa da Fute O Sargento Ernesto E o Júnior Cordeiro Lá em Poquilha Olha Eu não estou me espelhando em ninguém Esse é Eu me questionei Quando ela estava fazendo O seu show É a humorista É fenomenal Pronto Quatro a um Obrigado você Nazaré Obrigado Obrigado Já expliquei Porque eu não vou pegar na mão Obrigado Saiam todos E deixa aqui A humorista comigo Me dá o microfone aqui pra ela Quer tirar foto com a Hebe Camargo? Depois venha pra cá Está aqui o microfone Sabe de uma coisa Porque tem muito humorista homem Tem poucas humoristas mulheres Então continue Que você está de bem E vai tirar foto com a Hebe Camargo Que ressuscitou ontem aí Tá bom?